Paulo Altuori se pronunciou, fez um pronunciamento sobre a má fase do Atlético e apontou a troca de técnicos neste ano como o principal motivo do desempenho ruim do clube. Quase duas horas de entrevista coletiva do diretor técnico Paulo Altuori após 70 dias da sua chegada ao Atlético. Vários assuntos abordados, importantes neste momento em que o Atlético está próximo da zona de rebaixamento. Paulo Altuori falou sobre a demissão de Varini, a contratação de Lúcio Gonzalez para um trabalho a longo prazo, a reintegração de Nicão, a volta de Fernandinho que pode acontecer antes do tempo previsto, acreditar mais na base, acreditar também nos sinais do elenco durante os treinamentos na semana, apoio da torcida, ser contrário a contratação de estrangeiros de uma forma geral no futebol brasileiro também. O grande problema do Atlético Paranaense nessa temporada foi justamente a troca excessiva de comando, de lideranças. Isso, para os próprios jogadores, é muito complicado, porque quando você começa a entender o que um treinador quer e há uma mudança, ele vai ter que se adaptar a uma outra coisa. Se nós nos aprofundarmos e analisarmos os distintos perfis daqueles que estiveram nesse processo e não continuaram, vamos entender mais ainda essa discrepância. E a nossa luta diária daqui para frente do clube é estagnar essa tendência, estagnar, primeiro vai se estagnar, para depois reverter. Nós queremos uma continuidade. E a própria vinda do lúteo tem a ver com isso. Treinador que nós acreditamos, novo com ideias, que reflete no seu dia a dia aquilo que nós queremos para cada jogador que estiver envolvido no grupo, no elenco do Atlético Paranaense, que é qualidade e é determinação. Enfim, várias perguntas, várias respostas e o Atlético nesta situação, que precisa voltar a vencer. São nove jogos sem vitórias no campeonato e a proximidade da zona de rebaixamento. Lembrando que o próximo jogo do Atlético será semana que vem contra o Corinthians em São Paulo.